Primeiro ano, como você está? Tem treinado bastante, realizado as atividades? Continue treinando que eu tenho certeza que você vai sair muito bem. Vamos lá então? Língua portuguesa, páginas 44 a 47. Acompanhe a leitura que a professora fará do poema a seguir. Três tias. Tuca, Tereza, Tonia. Três tias, todo tempo tricotando. Tanto tempo, tal tarefa, tricotando. Tuca, Tereza, Tonia. Três tias tagarelas. Tudo tentam, tudo temem. Tanto tango, tais tragédias, tais trejeitos, tudo treme. Tuca, Tereza, Tonia. Três tias tão ternas. Quem escreveu esse texto foi o Elias José. Dá uma olhadinha ali na fotinha dele. Elias José nasceu em Santa Cruz da Praia, Minas Gerais. Em 1936. Escreveu mais de cem livros para crianças. Como no balancê do ABC, Ri bem melhor, Quem junto ri, Forró, Bodó, No Forró, entre muitos outros. Faleceu na cidade de Guarujá, em São Paulo, no ano de 2008. Próxima página. Número 1. Escreva nesses espaços o nome das três tias mencionadas no poema. Vamos ver se você se lembra o nome delas. Tuca, Tereza, Toninha. Pinte os nomes que parecem apelidos. Para você ver, já está pintadinho aí. Tuca é um apelido. A gente não sabe de que nome que seria Tuca. E Toninha, provavelmente vem de Antônia, né? Então, você vai pintar Tuca e Toninha. Tereza é um nome sem o apelido. Três. Coloque esses apelidos em ordem alfabética. Quais você acha que são os nomes verdadeiros dessas tias? Então, os dois nomes que você pintou foi Tuca e Toninha. Qual viria primeiro? Na última aula, nós falamos sobre ordem alfabética. Qual desses nomes na ordem alfabética aparece primeiro? A letra T igual. No alfabeto, quem vem primeiro? A vogal U ou a vogal O? A vogal O. Então, Toninha e Tuca. Tuca, nós não sabemos de que nome poderia ser esse apelido. Toninha viria de Antônia, né? Um diminutivo de Antônia, né? Quatro. Leia o seguinte verso do poema. Três tias tagarelas. O que significa a palavra tagarela? Quando alguém fala assim pra você. Nossa, como você é tagarela. Ele está dizendo o quê? É uma pessoa que fala muito. B. Relacione cada palavra da primeira coluna com um dos significados da segunda. Se tiver dúvidas, converse com os colegas e a professora. Então, vamos lá. Primeira palavra, tango. Tango. Vamos dançar um tango? É uma dança característica da Argentina. Faça a ligação aí. Tragédias. Quando acontece uma tragédia, a gente fala, nossa, aconteceu uma tragédia. Ele tem uma palavra forte, né? Desgraça é o significado de tragédia. Ternas. É uma pessoa terna. É uma pessoa meiga. É uma pessoa suave. Próxima página. Separação silábica. Lê em voz alta cada uma das partes desta palavra. Tri-co-tan-do. Quantas vezes a minha boca abre para falar? Tri-co-tan-do. Quatro vezes. Muito bem. Letra B. Como se chama cada parte desta palavra? Que está separadinha. Como que nós chamamos? Nós chamamos de sílaba. Releia este trecho do poema Três Tias. Tuca, Tereza, Toninha, Três Tias Tagarelas. Tudo tentam, tudo temem. Tanto tango, tais tragédias, tais trejeitos, tudo treme. Letra A. Separe no quadro em branco as sílabas de cada palavra. Então, nós vamos separar nessa parte aqui. Aumentei para que a gente pudesse ver melhor. Então, vamos lá. Tu-ca. Tu-ca. Quantas vezes a minha boca abre para falar? Tu-ca. Duas vezes. Então, você vai escrever separado. Tu-ca. Próxima nome. Tereza. Te-re-za. Três vezes. Então, você vai pôr separado. Toninha. Tu-ni-nhá. Três vezes. Separado, então. A palavra três. Quantas vezes eu abri para falar três? Uma só. Então, ela não se separa. Eu escrevo ela inteira. Tia. Tia-as. Tia-as. Duas. Tagarelas. Ta-ga-re-las. Tudo tentam. Tu-do. Tentam. Duas. Cada uma duas. Tudo temem. Da mesma forma. Tu-do. A palavra teme, temem, duas vezes cada uma. Próxima palavra, tanto tango, tanto, separei duas vezes, tango, também separei duas vezes. Tais, trejeitos, tais, uma sílaba só, trejeitos, três vezes, tais, uma vez só, trajejas, trajejas. Tudo treme, tudo treme, tudo treme, muito bem, continuando. B, qual das palavras do trecho apresenta mais sílabas? Quais as palavras? Tagarelas, quantas sílabas? Quatro, ó, tá, ga, ré, las, quatro vezes, muito bem. C, quais palavras apresentam o menor número de sílabas? Qual das palavras tem o menor número de sílabas? Tais, muito bem. Três também, quantas sílabas aparecem nessas palavras? Uma sílaba, a minha boca abre uma vez só, antes de falar três e tais. Por hoje é só, até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!